E aí pessoal, estou aqui para mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, como vocês já viram no título, eu estou trazendo um vídeo diferente, certo? Que é um vídeo de um pack de texturas para jogos, é, eu nunca vi um pack de texturas para jogos, eu dei uma pesquisada, então eu pensei, nossa, eu preciso trazer isso para o canal, então foi isso que eu fiz, certo? Aqui tem algumas pastas que eu botei para ficar mais organizado, como por exemplo, de grama, portas, plantas, paredes e etc. O pack tem aproximadamente 200 texturas, certo? Sendo que algumas tem o fundo transparente, outras não, e vocês podem de boa, de graça, vai estar aí na descrição para vocês baixarem, e você pode aplicar nisso de jogos, animações, etc, e etc, certo? Então foi isso, foi um vídeo rápido, não esqueça também de baixar o aplicativo do canal, dá o seu gostei, se você gostou, né? Isso vai ser mais ou menos um teste, se o pack for sucesso, eu trago outro, certo? E não esqueça de comentar o que vocês acharam e dar dicas, sugestões também. Então foi isso, um abraço, até qualquer vídeo, fui! Tchau, tchau!